Eu vou trazer uma palavra para você. Eu uso esse versículo de vez em quando para pregar alguma mensagem. Escolhi ele, porque a mensagem não é textual, então eu posso usar esse versículo, porque tem alguma coisa a ver com o que eu vou pregar. Eu vou fazer uma pergunta que é o tema do que eu vou falar, e você responda. Eu já sei a resposta, mas eu adoro fazer pergunta que eu já sei a resposta. Eu adoro. Vou fazer uma pergunta aqui para você responder. O que é que você quer na sua vida? Felicidade ou sofrimento? Não faz isso comigo não, vou embora. O que é isso mesmo? Ainda está pensando que vai responder? Eu vou perguntar de novo. O que é que você quer na sua vida? Felicidade ou sofrimento? Felicidade. Ah, bom. Ah, poder. Deixa eu ler aqui o texto. Porque no Brasil, se você não lê o versículo, não pregou. O pregador americano, ele não tem compromisso de ler um texto para começar a pregar. Não é Gidalt, que é intércute de tantos gringos. O americano vai pregando, ele vai citando a Bíblia. De vez em quando ele diz um texto. Mas aqui eu sou brasileiro, como bom brasileiro, tem que ler um versículo. Está certo? Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. Pronto, para deixar aqui como texto base. Mateus 6, 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Preste atenção. A questão de felicidade ou sofrimento passa por isso aqui. Tem outras coisas, mas passa também por isso. A disposição mental do indivíduo. A maneira que você reage às diversas situações da vida. As escolhas que você faz e as atitudes que você toma. E quem domina o mundo espiritual da tua vida. Você pode ter certeza que felicidade ou sofrimento passa por outras tantas coisas, mas passa por isso que eu também acabei de falar. Aprenda o seguinte. Felicidade não é o lugar que você chega. Felicidade é uma construção diária de vida. Felicidade não é um ápice. Cheguei na felicidade. Não. Felicidade é uma construção diária. Uma outra coisa para você entender. Felicidade não tem a ver com o lugar ou com a condição social. Porque se isso fosse verdade, nos palácios não havia suicídio. Na casa de rico, de milionário, não teria suicídio. Então, a felicidade não é uma questão de lugar que você está. Agora, escuta essa. Preste atenção. Dinheiro pode trazer momentos de felicidade. Não vida de felicidade. Porque o objetivo primeiro do dinheiro é produzir conforto. O dinheiro pode trazer momentos de felicidade. Não vida de felicidade. Porque o objetivo primordial do dinheiro é trazer conforto. Você não tem dinheiro? Mora lá em Lodebar. Melhorou um pouquinho? Já vai morar num lugar melhor. Melhorou de vida? Vai morar num lugar melhor ainda. Melhorou de vida? Vai morar num lugar melhor ainda. Melhorou de vida? Um lugar mais confortável. O apartamento que você mora, quando você não tem dinheiro, o pessoal grita para te chamar. Porque não tem porteiro eletrônico. E o cara deixa a chave pela corda. Está certo? Alguém entra e alguém sai, sem problema. Agora, como você tem recursos, aí você mora num lugar bacana que o cara, na portaria, te chama. Não é nem a pessoa. É o pessoal da portaria que vai entrar em contato com você para ver se você quer atender aquele cara que está lá. Você tinha um carro que era nem um ponto zero. É meio ponto. Rapaz, uma vez eu vi uma mulher estacionando um Fiat sem direção hidráulica. Quase que eu pedi para a bichinha sair e eu pegar no volante. Rapaz, a bichinha já estava suando e o pó da cara, eu falei, Jesus dos crentes. Eu fiquei com pena de ver a mulher para estacionar um Fiat sem direção hidráulica. Aí você melhora de vida o dinheiro, ao invés de você ter um carro meio ponto zero, você tem um carro 1.0. Melhorou de vida? Já tem um carro 2.0 e automático. Melhorou de vida? Aí o carro já é um carro 3.2. Melhorou de vida? Aí já é um carro 4.2. Melhorou de vida? Aí você pode chegar em um carro 5.8. De 12 cavalos e de 540 cavalos. Certo? De 540 cavalos e V12. É um carro mais confortável. Você ia daqui para Recife de ônibus. O negócio melhorou e você vai de avião. É conforto. Então, o objetivo do dinheiro é trazer conforto e alguma felicidade. Recebi uma grana. Não é assim? Recebi um dinheiro. Poxa, é um negócio legal, não é? Caramba, me pagaram o que deviam. Recebi um atrasado. Então, ele traz um momento de felicidade, não vida de felicidade. Pois bem, eu vou te dar cinco dicas. Preste atenção. Não é para você ter uma vida de sofrimento. Mas é para você ver se algum desses elementos está na tua vida para você jogar fora. E depois eu vou falar, vou dar cinco dicas para você ter uma vida de felicidade. Cinco se você quer viver no sofrimento e cinco se você quer viver na felicidade. Agora, eu vou fazer uma coisa. Isso aqui é a tática do pregador para ninguém dormir no culto. De vez em quando, na primeira parte, eu vou perguntar, sofrimento sim ou não? Ainda tem gente que quer sofrer sangue do cordeiro, cara. Vou perguntar de novo. Sofrimento sim ou não? Não. Então, na primeira parte da mensagem, eu vou perguntar algumas vezes. Fique esperto. E na segunda parte da mensagem, eu vou perguntar, felicidade sim ou não? Sim. Que povo inteligentíssimo. Então, vamos lá. Se você quer ter ou quer viver, Ah, um dado. Quase que eu esqueço. Antes de entrar. Isso aqui é muito importante. Você pode ter uma vida de felicidade com momentos de sofrimento. Ou você pode ter uma vida de sofrimento com momentos de felicidade. É aqui que está o bicho. É aqui que pega. Porque não existe felicidade total plena aqui na Terra. Mas você pode ter uma vida de felicidade com momentos de sofrimento. Ou uma vida de sofrimento com momentos de felicidade. Você quer a primeira ou a segunda? Obrigado. Então, vamos lá. Se você quer ter uma vida de sofrimento, número um, invente problemas. Como é que se inventa problemas? Eu vou te mostrar. Se você já não acha suficiente os problemas que você tem, invente. E vou te dar a dica como é que se inventa problemas. Número um, assuma a vida dos outros. Nenhum ser humano tem a estrutura psicológica e emocional para assumir a vida de ninguém. Você pode ajudar. Por isso que Jesus fala, minha gente. Pelo amor de Deus. Mateus 16, 24. Tome cada um a sua cruz. E não mandou você carregar a cruz do outro. Mandou você tomar a sua cruz. Gálatas 6, 2 diz assim, que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Isso é, você ajuda a minha carga e eu ajudo a tua carga. Você sabe o que é o problema de pessoas? Por exemplo, pais, você está querendo assumir a vida do teu filho que é maior de 18 anos. Estou com pena de você, vai destruir a tua. Você não foi feito para carregar a vida de ninguém. Você pode ajudar, você pode aconselhar, você pode gastar energia. Agora, assumir a vida do outro, se prepare para arrebentar a sua. E vou mais longe. Você não tem nem estrutura para assumir a vida do teu marido ou da tua mulher. Se você assumir a vida do outro, prepare para estragar a tua vida. Não fique olhando para mim com essa cara de espantado, não. Ok? Porque eu conheço vida de muita gente que está estragada por assumir a vida dos outros. Você não tem estrutura. Você quer vida de sofrimento? Então vai lá. Assume tudo do outro. Ok? Carrega o outro nas costas o tempo todo. Ok? E você vai ver o que vai acontecer com a tua vida. Meu sogro tinha um ditado, meu saudoso sogro, quem pariu o Mateus em Bali? Meu sogro dizia o seguinte, aí vem casalzinho novo, tem dois, três filhos e joga no colo da avó. Uma vovozinha para eles. Troxa é você. Viu, vovó? Vovó? Viu, vovó? Assume mesmo a vida da tua filha? Hã? Assume? Para ver o que vai acontecer com a tua. Aí ficar cuidando das crianças como se fossem seus filhos, a seu neto. Neto é a coisa mais sensacional que tem. Porque você só participa com eles da alegria. Na hora que começa a chorar? Fez cocô? Que papo é esse, rapaz? Não, eu não posso sair com o meu marido, porque eu tenho que cuidar dos meus netos. Isso, trouxa. Isso aí. Fica no lugar da tua filha, trouxa. Te achei aqui. Não dê sinais que eu te achei. Fica fria e fica firme. Você quer ver uma outra maneira de você inventar problemas? Se você quer ter uma vida de sofrimento, provérbios 26, 17, diz assim, aquele que passando se meter em questão alheia é como pegar um cão pelas orelhas. Pega um pitbull pela orelha, vai. Um hot valley. Se meta onde tu não é chamado. Bota o bedelho onde tu não é chamado para tu ver o que vai acontecer. Hã? Hã? Vai? Vai lá, bota lá a mão. Você vai arrumar problema, vai arrumar sofrimento. Você quer ver uma outra maneira de você ter sofrimento na vida? Não queira uma coisa maior do que a tua capacidade. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12. Versículo 16. Não ambicioneis as coisas altas, mas acomodáveis aos humildes. Ele não está dizendo que você não possa ter o objetivo de coisas maiores. Ele está querendo te instruir o seguinte. Não queira uma coisa que você não tem estrutura para suportar. Não queira uma coisa que você não aguente. Não queira uma coisa que não dá para você. Se você só pode pagar de aluguel mil e quinhentas prata, não se meta a querer pagar dois mil. Vá para o lugar que é mil e quinhentas mil reais. Se você não pode pagar uma prestação de três mil numa casa, não compre. não queira uma coisa que você não pode. Você vai arrumar sofrimento para a tua vida. E você quer sofrimento? Quer inventar problemas? Tenha ganância pelo dinheiro. Não é o dinheiro que faz mal, é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa disso, muitos transpassaram-se a si mesmo com muitas dores e perderam a fé. Quer sofrer? Viva numa ganância louca. Quanto mais você for ganancioso, mais ele corre de você. Eu pergunto a você, sofrimento, sim ou não? Não. Muito bem. O pessoal está afiado. O pessoal está quem? Aqui está uma primeira dica se você, de fato, quer arrumar problemas para você. Segundo, se você quer ter uma vida de sofrimento, seja um pessimista. O pessimista só vê o que dá errado e nunca o que dá certo. O pessimista, ele foca, ele dá foco nos seus erros, fraquezas e limitações. Ele nunca dá foco nos acertos, potencial e vitória. O pessimista, ele sempre acha que com ele não vai dar certo em nada. Que ele é o pobre e coitado do mundo. Meu irmão, se você quer viver assim, te prepare que vai dar um monte de coisa errada. Você vai sofrer para caramba. Por isso que Jesus falou. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Ele está falando da visão pessimista da vida. Gente que só vê desastre, só vê desgraça, só vê erro, só vê o que não presta, não vai dar certo. E aqui também não dá. E eu não vou conseguir, pelo amor de Deus. três, se você quer ter uma vida de sofrimento, viva na mentira. Você sabia que tem gente que mente tanto que ele pensa que a mentira dele é verdade? Você sabia disso? Isso é um negócio de maluco, cara. E olha, preste atenção a essas duas frases. Ninguém consegue enganar a todo mundo. Pode enganar muita gente. Ninguém engana o tempo todo. Pode enganar por um tempo. Jesus falou em Lucas 12,2 que não há nada encoberto que não venha a ser descoberto e não há nada oculto que não venha a ser sabido. Quando você vive na mentira, você se parece com o diabo. A única coisa é que a Bíblia dá paternidade ao cão. João 8,44. Vocês têm por pai o diabo e querem satisfazer a vontade dele, que é mentiroso, nunca se firmou na verdade e quando profere mentira, fala-lhe do que é peculiar, porque é mentiroso e pai da mentira. E a mentira sempre vai levar ao desastre. Você quer sofrer? Então viva na mentira. Viva na mentira e vem enganando os outros. Um dia a casa cai. Um dia a casa cai. Irmão, um dia a casa cai. Olha que eu estou aqui sendo profeta para te dar um alerta. Saia dessa vida de mentira, porque um dia a casa vai cair e aí você vai ver o que é sofrimento. E eu pergunto, sofrimento sim ou não? Não. Que povo bom é esse. Quatro. Se você quer ter uma vida de sofrimento, viva sem liberar perdão para ninguém. Viva sem perdoar. Eu já falei aqui, vou repetir. A pessoa que não perdoa, ela possui uma ferida na alma, exposta. Qualquer coisa que toque no seu emocional, machuca. a pessoa que não perdoa, quando ela lembra do fato que a machucou e que aconteceu há dez anos atrás, é como se estivesse acontecendo agora. A pessoa que não perdoa, ela fica travada no fato que a ofendeu e machucou lá no passado. lá onde foi cometido a ofensa. O cara fica lá atrás. A pessoa que não perdoa tem baixa imunidade no seu corpo. Você não tem ideia do que eu estou te falando. Grande parte, grande parte de câncer é baixa imunidade por questões emocionais. Grande parte. você não tem ideia uma pessoa ferida na alma, nas suas emoções, o poder disso para fragilizar o soma, o corpo e você ter doenças e evidente que vai sofrer. Quando você não perdoa, o teu caixa emocional está no vermelho. você está com a conta negativa no teu caixa emocional. Porque você não quer perdoar. Isso é muito sério, gente. Quando você não perdoa, você dá legalidade ao diabo. Segunda Coríntios, capítulo 10, capítulo 2, versículo 10 e 11. A quem vós perdoardes, eu também, diz Paulo. E faço isso na presença de Cristo por amor a vós, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não desconhecemos seus ardis. O apóstolo Paulo está dizendo que quando você não perdoa, você dá legalidade ao diabo para agir na tua vida. Não adianta aclamar pelo sangue de Jesus, meu irmão. Porque o mundo espiritual trabalha com princípios. talvez tudo que está acontecendo na tua vida aqui é porque você não aprendeu a liberar perdão, por isso que o diabo está fazendo um ninho na tua vida e na tua casa. Quando você não perdoa, você também não tem direito a ter perdão de Deus, porque na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, 14 e 15, Jesus ensinou, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores, porque se não perdoarmos aos nossos devedores, vosso Pai também não vai te perdoar. o perdão de Deus também está condicionado a você liberar perdão a quem ofendeu, porque eu e você ofendemos a Deus todo dia com o nosso pecado e Ele nos perdoa. E você não quer perdoar alguém que cometeu uma ofensa contra você. Isso aqui é muito sério. E outra, para encerrar, quando você não perdoa, o maior prejudicado não é quem te ofendeu, é você que não liberou perdão. Porque quando você não libera perdão, a marca da ferida emocional está lá. E quando você perdoa, você zera o seu caixa emocional, ele fica positivo. Você se liberta e se libera daquela questão que te machucou. você é o maior prejudicado quando você não libera perdão e vai viver uma vida de sofrimento. E eu pergunto, sofrimento sim ou não? Não. E em quinto, se você quiser ter uma vida de sofrimento, viva no pecado. Pecado é desobedecer a Deus. Pecado é contrariar a vontade de Deus. A Bíblia diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. Não, pastor, eu não sou pecador, eu vou te provar que você é pecador. E a Bíblia diz em Romanos 5,12 que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A prova que todo mundo é pecador é que o homem sofre e morre. Se você não tivesse sofrimento e não morresse, você não tinha pecado. E Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isaías 59 diz que o que nos separa de Deus são os nossos pecados, o nosso erro. O pecado escraviza. O pecado é um senhor algoz. Segundo a Pedro 2,19 diz de quem alguém é vencido do tal torna-se servo. Se o pecado te vencer, você vira escravo dele e ele é o gós. Além de te maltratar na vida terrena, leva você para o inferno. Vou perguntar pela última vez, sofrimento sim ou não? Não. e agora eu mudo o disco felicidade sim ou não? Sim. Coisa linda. Se você quer ter uma vida de felicidade, primeiro, eu vou, é o único contraditório que eu vou dar sobre o sofrimento, porque eu li o texto. se você quer ter uma vida de felicidade, seja um otimista. O otimista, ele é uma pessoa que vive em um nível acima. O otimista, ele tem uma visão onde ele vê o que ninguém vê. O otimista, ele também vê a realidade da vida. o otimista tem uma visão futurista. O otimista tem uma, é coisa do otimista, é coisa do otimista. Isso aqui não é do pessimista. Quem tem isso é o otimista. Uma coisa chamada autoconfiança. Ele acredita no seu potencial. Ele acredita que pode chegar mais longe. Ele acredita que pode vencer. Ele acredita que pode dar volta por cima. E o otimista é marca, eu estou falando aqui de marca do otimista. O otimista, ele tem uma marca, ele é marcado pelo entusiasmo. O que é o entusiasmo? É a exaltação do ânimo. É fazer acontecer na adversidade. O pau está quebrando no lombo do cara, ele entende que a coisa está feia, ele não vive de sonho e não vive de irrealidade. Ele sabe que a situação está difícil, ele sabe que a coisa está sendo assim, mas eu vou sair dessa. Deus está comigo, eu vou vencer. Eu vou chegar mais longe. Isso aqui não é o último estado da minha vida, não. Eu tenho direito à promessa de Deus. Eu tenho direito à bênção de Deus. Eu tenho direito à felicidade. é isso, meu irmão, seja otimista. Coisa horrível, é ver crente. Ai, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Oh, o diabo está furioso, pastor. Diabo, diabo, oh, capeta, oh, satanás, oh, demônio. Ah, diabo. Pastor, um irmão teve uma revelação, viu um capetão com um tridente rangendo para mim. Olha como é diferente o otimista do pessimista. O pessimista, alguém diz assim, olha, tive uma revelação contigo, eu vi um capeta furioso, com a cara horrorosa, com um tridente, dizendo, eu vou te pegar. Nossa, sangue de Jesus. Só falta fazer sinal da cruz. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus, cancela, cancela. Agora, olha o otimista. Rapaz, eu vi um capeta com uma cara furiosa, com um tridente, dizendo, que vai me pegar. É claro, a vitória que Deus está me dando, ele está louco. é claro, isso é um bom sinal, que eu estou na rota certa. O diabo está furioso comigo, mas maior é o que está em mim do que ele. Senhor Jesus, tem misericórdia, abençoa teu povo. É, meu filho. Número dois, isso aqui é muito importante, se você quer ter uma vida de felicidade, escuta essa, comemore cada vitória. Pastor, comprei um carro para pagar em 72 meses, vou comemorar o quê? Olha o tamanho do carnê. o carro acaba e a prestação não. Eu vou comemorar, rapaz, rapaz, rapaz. Querido, querido, sabe o que você tem que fazer? Comprei um carro, estou pagando a primeira prestação, vou pagar tudo, e antes de eu terminar, eu vou ficar trocando de carro, e quando chegar na 72, eu estou com um carro novo sem dever nada para ninguém. Comemorar o que, pastor? O irmão aqui, o irmão aqui, estava alegre, porque foi morar, Deus abriu uma porta para para ele, e ele foi morar numa mansão aqui no condomínio mais caro de São Paulo, uma mansão de sete suítes, três salas, dez vagas na garagem, piscina olímpica, uma piscina térmica dentro da casa. Na hora que eu ia contar que eu comprei uma casa no Minha Casa Minha Vida, fui chamado para receber o apartamento no Minha Casa Minha Vida, o cara, eu vou falar o que? Meu irmão, meu irmão, não deixa ninguém roubar a tua vitória, pare de fazer comparação, ela é grande, que tu morava de aluguel anos e anos, agora tu vai estar debaixo do teu teto, consegui Minha Casa Minha Vida, maravilha, glória a Deus, não menospreze a alegria do outro não, viu, querido? Como é que é? Talé com o que? Olha que talé que comprou um carro 1.0, é que tu não sabe, o miserável, o que é andar de metrô, seis horas da tarde, tu não sabe o que é pegar esse busão, tribusão, três pedaços emendado miserento, tu não sabe o que que é isso, tu não sabe, então, meu irmão, comemore, foi para um apertamento, foi Deus que me deu, aleluia, meu irmão, você sabe que é uma conexão entre alegria e felicidade e o sistema nervoso central, quando você se alegra, quando você fica feliz, é uma descarga de endorfina, que é o calmante natural, e o teu cérebro envia um comando para todo teu corpo, está tudo bem com ele, quando você sorrir, quando você ficar feliz, rapaz, você sabia que Deus é Deus de festa, rapaz, pega lá, em Êxodo 23, o povo no deserto diz assim, vocês vão fazer três festas, primeiro, celebre a saída do Egito, mas espera aí Jeová, nós nem chegamos a Canaã, celebra, faz outra festa, o primeiro grão da colheita, o primeiro, o primeiro, primícia, faça festa, mas, 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 eu nem sei se vou colher tudo, faça festa, colheu tudo, a primeira é a festa da primícia ou de pentecoste, a segunda é a dos tabernáculos, ou a festa da colheita, colheu tudo, faça festa, Deus te deu uma vitória, faça festa, Deus abriu uma porta, faça festa, te alegre, meu irmão, olha, vou te dar um motivo, pare para pensar, eu vou muito ao hospital, eu vou muito ao hospital, não pensa que eu sou pastor bacana, pastor da mídia, pastor da televisão, pastor internacional, eu vou, eu vou ver gente em hospital, meu filho, eu visito ovelha em hospital, eu entro em hospital, vai lá, tem gente agora melhor do que eu e você, que está no CTI entre a vida e a morte, tem gente entubada, tem gente sofrendo dor, tomando morfina, e é crente, está reclamando de que? Se eu sou você, meu filho, eu comemorava a vitória de você, está aqui na casa de Deus, alegre, servindo a Deus, comemore, salmo 118, versículo 24, este é o dia que fez o Senhor, regozijemos-nos e alegremos-nos nele, eu quero ouvir um alarido dos vitoriosos e daqueles que têm a felicidade, pastor, eu não tenho nada, não tem não? E a vida, o que é que tu tem? Qual é a coisa mais preciosa do que a vida? Eu tive com um irmão, eu vou falar para vocês, parece, que é piada e que é engraçado, eu tenho um irmão, um irmão, um irmão, um irmão, que teve que fazer colostomia, colostomia, teve que fazer um desvio, certo? Porque vai ter que fazer uma cirurgia no reto, aí ele teve que fazer um desvio, bota aquela bolsa, aí eu fui falar com ele, ele falou assim, pastor, vou dizer uma coisa para o senhor, eu fiquei rindo do cara, ele disse assim, pastor, ele desviou, vai fazer uma cirurgia, depois volta ao normal, ele falou, pastor, a gente só dá valor aquilo que perde, ele disse para mim, pastor, a primeira sentada no vaso que eu der, eu vou falar língua estranha, você está rindo? Você está rindo? Eu rir com ele, eu fiquei rindo com ele, foi bom porque ele estava emocionalmente, aí eu disse assim para ele, só tenho que te dizer uma novidade, eu já faço isso porque a minha esposa lá na família dela ela tem prisão de ventre e uma pessoa que tem prisão de ventre de vez em quando ela fica em agonia e eu eu tenho ventre livre, não prisão de ventre, e aí quando eu vejo a minha esposa agoniada, eu digo Jesus, oh glória, aleluia, sai diabo, sai demônio, ei meu irmão, ei, quem pode fazer assim? Abaixa, tem um monte de gente que não pode fazer isso, quem pode, vai lá, dar um viva de glória com tudo que tem direito, quem pode? Tem gente que pagaria tudo que tem para fazer isso que você acabou de fazer, quem pode ficar em pé? Senta, tem rico que daria toda a riqueza para fazer isso que você fez, e você não comemora, meu irmão? comemore cada vitória, você está vivo, tem projeto de Deus para a tua vida, tem bênção de Deus, exalte ao Senhor, seja feliz hoje! Felicidade sim ou não? Sim! Então, em terceiro lugar, se você quer ter uma vida de felicidade, isso aqui é uma coisa muito importante, faça o bem. Olha o que que Jesus falou em Mateus 7,12, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também, porque disto depende a lei e os profetas. Você sabia que existem leis espirituais sobre a questão de fazer o bem? Você sabia disso? Você sabia que tem uma lei de semeadura para quem faz o bem? Efésios 6,8, o Senhor recompensará a cada um todo o bem que fizer. O bem que você faz uma pessoa, não espere que ela te recompense, é Deus que vai te recompensar. Você sabia que tem uma lei de soberania quando você quando você faz o bem? Romanos 12,21 Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. O mal é a manifestação do caráter do diabo. O bem é a manifestação do caráter de Deus. O bem sempre vai derrotar o mal. É uma lei. Você sabia que tem uma lei espiritual importantíssima sobre a questão de fazer o bem? Tiago 4,17 Escuta essa aí, crente. Aquele que sabe fazer o bem e não faz comete pecado. Não pense que deixar de fazer o bem é uma coisa tola. Se você pode fazer um bem que está a teu alcance é uma pessoa e você não faz, você peca. Eu estou lendo e citando a Bíblia. Você não tem você não tem ideia de quando você começa a praticar o bem como é que isso move o coração de Deus para te abençoar. Para que você possa ter uma vida de felicidade. E tem uma outra coisa linda que as ciências humanas hoje eu fico rindo porque aquilo ali é o maior manual de comportamento humano do mundo é a Bíblia. a descoberta das ciências humanas agora escuta esse texto esse texto tem quase 3 mil anos Isaías 53 11 diz assim acerca de Jesus o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito o que Jesus ficou satisfeito por ter morrido por nós por ter pago o preço para que a gente pudesse ser feliz aí as ciências humanas descobrem que a pessoa que faz o bem tem uma autoestima elevada o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito te dá um senso de realização quando você faz o bem a uma outra pessoa você não tem ideia você pensa que a outra pessoa que é a mais beneficiada é você pessoas que praticam boas obras e que fazem bem tem uma autoestima elevadíssima de consciência do que são e do que podem fazer tu não derruba uma pessoa dessa com falácia quatro felicidade sim ou não agora escuta essa que você vai achar que é uma contradição aceite as emoções negativas ué emoção negativa não dá certo com felicidade você está enganado escute como é que você sabe se alguma coisa é boa se você nunca experimentou a ruim como é que você sabe o que é vitória se você nunca enfrentou a diversidade você tem que entender que tristeza angústia não estou falando viver triste nem angustiado mas tristeza angústia faz parte da natureza humana você tem que entender não eu sou crente não admito sangue de jesus tem poder não eu não fico triste aleluia eu estou alegre eu estou alegre eu estou alegre tá biruta quer que eu te mande para um psiquiatra então vamos ver Paulo 2 Coríntios capítulo 7 versículo 5 e 6 eu quando cheguei a macedônia não tive descanso algum por fora combates por dentro temores Deus que consola os abatidos me enviou a Tito Paulo estava abatido 2 Coríntios capítulo 1 versículo 8 Paulo diz que quando chegou a Ásia quase que da vida se desesperou pela grandeza das tribulações e da diversidade para que ele aprendesse a depender de Deus você está enganado meu irmão as emoções negativas você tem que aprender a lidar com elas sabe para quê? para estruturar o teu emocional para você saber e dar valor às emoções positivas e boas e para você estar com o teu emocional preparado para embates por isso que Paulo diz em Romanos 5 3 porque sinto prazer na tribulação porque a tribulação produz a paciência a paciência a experiência a experiência a esperança e a esperança não traz confusão porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado o único cara na Bíblia que eu vejo que tinha prazer na tribulação eu sinto prazer na tribulação o que ele está querendo dizer? as adversidades me forjam para eu ter um emocional sadio para que quando vim as coisas ruins eu não ser baqueado eu não ser fragilizado a minha imunidade não cair por isso que Paulo diz em Filipenses 4.12 em todas as coisas e em toda maneira eu estou instruído eu sei ter em abundância como eu sei padecer necessidade eu sei viver em fome e também sei viver em fartura eu estou instruído em tudo isso sem viver em abundância e apadecer necessidade posso todas as coisas naquele que me fortalece Paulo está dizendo eu posso na fome e eu posso na fartura eu posso na escassez e eu posso na abundância nada disso impede a minha alegria a minha comunhão com Deus a minha par de espírito aprenda não reclama não eu estou triste não 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 quero ficar triste meu pai morreu e eu não chorei ao contrário falei línguas estranhas no enterro do meu pai aleluia oh glória irmãos aqui estou com pena de você porque se você não vivenciar isso um dia essa bomba vai estourar em algum lugar do teu corpo chore chore vivencie até para isso passar porque tem pessoas que não querem vivenciar os momentos maus sabe o que vai acontecer? o momento mal persegue ele é uma sombra de novo três dias continuas aqui? o cara vive assombrado porque não vivenciou felicidade sim ou não? e em último lugar para a gente encerrar cinco de cada lado se você quer ter uma vida de felicidade reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida porque só ele só ele perdoa pecados o pecado é a coisa mais horrorosa que tem porque o pecado tem a ver não só com essa vida mas com a eternidade também o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo só Jesus é mediador entre Deus e o homem 1 Timóteo 2.5 a um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem Jesus Cristo João 14.6 eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai a não ser por mim Hebreus 7.25 pode perfeitamente salvar o que por eles se chegam a Deus vivendo sempre para interceder por eles só Jesus transforma o homem para uma vida melhor só ele se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas se passaram eis que tudo se fez novo um novo pensar um novo sentir um novo agir 2 Coríntios 5.17 só Jesus dá verdadeiro sentido de liberdade e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará se pois o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres ei ei Jesus Cristo ele ele é o único enviado de Deus para preencher o vazio existencial que dinheiro que sexo que poder que nada dessa vida pode preencher porque todo homem que é criatura de Deus veio a essa terra com o vazio existencial que só Deus pode preencher e não tem nada 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 que possa preencher e de maneira inconsciente o homem tenta preencher com bebida com drogas com sexo fazendo alguma coisa que lhe dá prazer momentâneo mas nada disso pode preencher o vazio existencial é por isso que Jesus diz em João 10.10 eu vim para que tenham vida e vida em abundância a vida abundante começa aqui na terra vida feliz vida de alegria vida de paz vida de esperança apesar de lutas que eu também passo adversidades que eu também passo momentos difíceis que eu também passo derrotas que eu também tenho mas eu vivo uma vida feliz porque Jesus 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 e somente Cristo pode preencher os meus vazios e me preparar para a eternidade vou perguntar os dois tópicos e vou encerrar sofrimento sim ou não? não felicidade sim ou não? sim que assim seja que assim seja a igreja de pé segura um pouquinho antes de você sair e já vamos acabar o culto preciso de você aqui meu irmão para um momento muito especial para você ajudar outros que querem encontrar o caminho da felicidade eu não sei se você reparou amigo eu não disse o momento que a felicidade é a minha religião eu não disse o momento que a felicidade é a minha igreja eu disse que o caminho da felicidade a cereja do bolo o que completa é Cristo na vida do homem eu não sei se a sua vida está sendo dominada por tristezas ou por sofrimento por alguma dessas coisas que eu falei ou por outras que eu não falei eu não sei mas uma coisa eu sei Deus ama tanto você que te trouxe aqui essa noite para que você tivesse um encontro com a felicidade que é Cristo e para você que sabe o que é felicidade mas resolveu dar uma voltinha aí fora e está dando cabeçada três por dois porque o caminho da felicidade passa por Jesus e você pensou que a felicidade é o que esse mundo oferece o mundo passa com a sua cobiça mas aquele que faz a vontade e Deus permanece para sempre Deus te trouxe aqui para você voltar hoje para Jesus é o que está te faltando você precisa voltar para Cristo não fica arrumando desculpa você precisa hoje voltar para Jesus você precisa hoje ter um encontro com a felicidade que é Cristo é pessoal o encontro só tem uma coisa que eu e essa igreja podemos fazer por você que é orar que é interceder isso nós podemos fazer e vamos fazer se você quiser se tem alguém aqui essa noite que quer realmente não estou falando de que você admite que Jesus existe eu estou falando de entrega eu estou falando de reconhecimento quem sabe tem alguém que quer realmente entregar quer ter uma experiência pessoal com Cristo ou alguém que há anos e anos está afastado do Evangelho ou não é nem anos e anos algum tempo o Senhor te chama porque Deus tem uma grande obra na tua vida e o diabo sabe disso mas se a sua vida não está escondida com Cristo em Deus você está vulnerável a Satanás eu quero orar por você se tem alguém aqui essa noite que quer entregar a vida a Cristo ou se tem alguém aqui essa noite que quer voltar aos braços do Pai através de Cristo eu quero convidar você em nome de Jesus peça licença onde você estiver que o povo vai sair da frente sai aí do seu lugar e vem aqui na frente que eu vou orar por você eu sei que aqui tem gente mas ninguém vai te empurrar nem te agarrar pelo braço e trazer aqui na frente porque é voluntário é pessoal é intransferível você quer? venha eu vou orar por você Deus te abençoe querido aleluia vem já vem já alma cansada vem já manso e suave Jesus dá sua mão aleluia aleluia o mundo só tem a oferecer para você algo passageiro fútil e momentâneo Jesus tem a oferecer a você a felicidade eterna e a bênção dele aqui nessa terra qual é a tua resistência? você está preocupado com a opinião dos outros que não podem mudar a tua vida? ou como é que você vai chegar no teu trabalho amanhã ou para a tua família? ah, 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 ah meu filho essas pessoas não podem trazer a plenitude da felicidade mas podem impedir a sua felicidade mais um minuto um minuto e eu vou orar se Deus vai te dar uma outra oportunidade eu não sei eu não sou Deus mas eu sei que ele está dando oportunidade não só para esses mas para outras pessoas que estão aqui Deus quer mudar o teu mundo Deus quer mudar o teu mundo vamos venha para Jesus volte sai aí do teu lugar não tem diabo não tem ninguém que possa te segurar só você 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 está livre venha eu não vim aqui pregar uma mensagem eu não sou guru sete razões pelas quais se você seguir a minha filosofia sem Cristo todas as coisas são incompletas por isso que eu estou desafiando você a entregar a sua vida a Jesus e não a mim nem a minha igreja nós vamos orar nós vamos orar sabe aqui essa noite nessa plateia ainda tem gente que foi criado na igreja você sabe o que eu estou falando há quanto tempo você está afastado há quanto tempo você está longe de Deus arrumando desculpa a Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus esse dia está registrado para a tua história como o dia que Deus te deu uma oportunidade para você consertar a sua vida queria deixar isso com você queria encerrar e orar por essas pessoas para dizer para você que você está inexcusável isso é não há nenhuma defesa que você possa apresentar porque nessa noite Deus está te dando uma oportunidade para mudar a tua história e você por tua vontade não é diabo não é você aqui dentro está mantendo uma resistência e eu queria dizer isso para você só para você saber que Deus sabe tudo que está acontecendo com você e por isso está revelando essa palavra para me dizer aqui essa noite se você quer é agora porque eu não sei se Deus vai te dar uma oportunidade amanhã é hoje é nesse tempo é nesse dia que Deus marcou esse encontro aqui para dar um fim a muita coisa na tua vida virar a página e começar uma nova história que Deus quer te ajudar a escrever estende a mão em direção essas pessoas irmãos querido querida faça a sua oração diga Jesus entra na minha vida é você eu vou fazer uma oração por você mas você tem que fazer a sua Jesus perdoa meus pecados Jesus se manifeste para mim mostra a tua vontade fale use tuas palavras ele quer se manifestar a você eu vou orar por você mas faça a sua oração Senhor eu entrego essas vidas nas tuas mãos eu declaro um novo dia e um novo tempo um tempo de Deus um tempo de bênçãos um tempo de vitória um dia novo um tempo de milagres eu declaro que você tem direito a felicidade mesmo no meio de tempestades e adversidades eu declaro que você é de Jesus e que ele te salva e que ele perdoa as tuas iniquidades eu declaro a bênção sobre a tua vida no nome de Jesus amém e amém